Atualmente, eu trabalho como engenheiro de software numa empresa chamada Mercari. Mercari é uma empresa japonesa que desenvolve um aplicativo de vendas entre consumidores. Então, vendas de segunda mão, de consumidor para consumidor. E o trabalho de um engenheiro de software é pegar os requerimentos da empresa, do produto, e transformar em software. Então, por exemplo, se gerentes de produtos decidem que o aplicativo precisa de uma busca melhorada ou uma tela diferente, alguma funcionalidade diferente, os engenheiros têm que trabalhar em cima disso para criar esse software. E, no momento, a minha posição, eu estou num time chamado Engineering Office, que o que a gente faz é maximizar o resultado dos outros times de engenharia. Então, a gente vai olhar para todos os times de desenvolvimento de software dentro da empresa e ver o que está faltando, quais problemas eles têm, que a gente consegue achar uma solução em alto nível. Então, por exemplo, se o time está com falta de recurso ou se eles não têm engenheiros suficientes, a gente vai trabalhar em recrutamento. E vai recrutar mais engenheiros para aquele time. Se o time está com problema de treinar os engenheiros na tecnologia que eles estão usando, então a gente vai fazer treinamento. Se eles estão com um problema de escalar o software para mais usuários, a gente vai pensar numa solução em como resolver esse problema e ajudar os times a terem o melhor resultado. Obrigado.